Só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus, o nosso prefeito Fabiano e a nossa casa legislativa por estar trabalhando, dedicado, para estar dando o melhor retorno aí para o nosso munícipe. Vereador, nós vamos ter esse final de semana um dos principais eventos, obviamente, daquela região ali de Ouro Branco do Sul, assim como acontece aqui em Itquirma, vai estar acontecendo a festa lá, uma festa muito grande, obviamente que sendo você daquela região ali também, é um momento especial, né? Sim, com certeza, Josmar, é que nem todos sabem, essa festa acontece todos os anos e nós esperamos fazer aí um grande evento para a nossa população e vizinhos. Só quero deixar um alerta aí para os moradores de Ouro Branco do Sul, que era acostumado a ir aqui pela 14 a 1299, era uma estrada cheia de buracos, cheia de pedra, ia devagar, hoje nós já temos um trecho de asfalto, então vamos com cuidado, tem muito maquinário, tem muitos desvios lá na frente, para que a população que esteja aí transitando, que vai com cuidado aí para não se envolver em nenhum acidente. Vereador, chegou a ser anunciado lá no começo do governo que provavelmente esse ano nós teríamos já um espaço ali em Ouro Branco do Sul para a realização do evento, para a realização da festa. Nós sabemos que em razão da mudança da lei das licitações, não foi possível construir pelo menos parte da arena. É um compromisso seu daquela região, do próprio prefeito para aquela região ali, para que você tenha um espaço para que esse evento aconteça nesse espaço e não numa estrutura montada. Sim, Josmar, até então o prefeito já está legalizando uma área para fazer a arena física, está em andamento o projeto e logo, logo vai ficar pronto o terreno ali, tudo legalizado, bonitinho. Eu acredito que em breve vai acontecer de sair sim nosso recinto físico lá em Ouro Branco do Sul.